Na tarde desta quarta-feira, o presidente Giovanni Luíde recebeu a presença do governador Tarso Genro para acompanhar o andamento das obras do estádio Beira Rio. Além do governador do estado, outras autoridades estiveram presentes na comitiva. O secretário estadual de esporte e lazer, Calil Sebi, o vice-governador Beto Gril e o deputado Adão Vila Verde também acompanharam o andamento das obras do estádio Beira Rio, que será a sede da Copa do Mundo de 2014. O governador Tarso Genro se mostrou empolgado com o andamento das obras e falou sobre o marco que o Beira Rio deixará para os torcedores colorados. Segundo ele, os gaúchos terão um dos mais belos e completos estádios do mundo. É um elemento de valorização não somente do esporte, valorização arquitetônico, da cultura do futebol, projeta a cidade de Porto Alegre e o Rio Grande para o mundo e acolhe aqui a Copa do Mundo, o que é o marco histórico do esporte gaúcho brasileiro. Então, é uma experiência fantástica, uma obra maravilhosa. Eu acho que o internacional está de parabéns, mas não só internacional, todos os gaúchos e gaúchas que veem esse aporte espetacular aqui, essa base física maravilhosa e o fortalecimento do Colorado também. O secretário-geral do clube, Gelson Pires, se mostrou confiante com a visita do governador do estado. Para ele, o Beira Rio é motivo de orgulho para todos os colorados, pois será a segunda vez que o Inter será uma das sedes da Copa do Mundo. É um momento ímpar da vida do Inter. Eu, como um velho colorado, nesse momento acompanhando o governador e sua comitiva por dentro do Beira Rio, me emocionei novamente. Aquele estádio que nós conhecíamos está modernizado, com a mesma alma, com o mesmo impacto torcedor, com o mesmo somatório de títulos que o internacional conquistou e vai conquistar. É pura emoção. O governador, com a sua comitiva, veio visitar o novo Beira Rio. O presidente Giovanni recebeu. Nós estamos aqui muito felizes com a visita para mostrar a sequência da obra. Existe um prenúncio de que o torcedor fique cada vez mais apaixonado por esse clube. Estamos muito felizes com a visita do governador, os secretários de estado, todos eles colaboraram no sentido de que se tornasse real esse fato. De parabéns está o torcedor do Internacional, que ele vai ver pela televisão o que está sendo feito aqui. Um trabalho unido entre a Abril, Andrade Gutierrez, o Esporte Clube Internacional, a sua diretoria, sua comissão técnica, seus torcedores, especialmente seus sócios. Por isso que esse clube é e continuará sendo o colorado mais amado do Brasil. Sejam felizes, torcedor colorado. Basta ter sangue colorado na veia para ser feliz. Nós somos felizes porque somos do Internacional.